E no vídeo de hoje você vai acompanhar... Existem algumas unidades que ganham alma. A gente sente a energia diferente quando está presente. E a rota é uma delas. O primeiro batalhão de choque, esse batalhão centenário, é uma unidade que ganhou espírito. Nesse ano, nos sete primeiros meses, nós fizemos 518 mil cirurgias no estado de São Paulo. 181 mil de alta e média complexidade. De 40 mil procedimentos oncológicos. E queremos chegar no final do ano com mais de 12 mil cirurgias cardíacas realizadas. Estou aqui com o Cássio Cano aqui do meu lado, que é medalhista da Oliveira Brasileira de Astronomia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, já inscreva-se aqui para você ficar atualizado sobre tudo que o nosso governador Tarciso de Freitas estará fazendo aqui, ó, pelo nosso estado de São Paulo, beleza? E se você acha que meu trabalho é relevante, seja o nosso patrocinador, faça uma contribuição, pessoal, de qualquer valor aqui, ó, através da nossa chave Pix, que está aqui no cantinho, beleza? Bom, e começando a nossa primeira atualização. Algumas semanas atrás, o nosso governador Tarciso de Freitas foi para a cidade de Biritiba, Mirim, fazer uma entrega de uma escola creche, né, uma creche escola. E eu já mostrei aqui no canal. Só que neste dia foi um dia muito especial. Ele conheceu um jovem talentoso, que ele foi campeão, né, da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E o que ninguém mostrou foi o discurso do nosso governador, elogiando e muito esse jovem talento. Estou aqui, ó, com o Cássio Cano aqui do meu lado, que é medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Campeão da jornada de foguetes. E por que é importante a presença dele aqui? A gente está falando de primeira infância. A gente está falando de creche. O começo de tudo. O aluno mais velho aqui vai ter três anos de idade. Seis meses a três anos. Mas o que a gente quer para os nossos jovens é que eles brilhem como o Cássio está brilhando. O Cássio, com certeza, eu estava falando para ele, vai ser um exemplo para muitos dos nossos jovens aqui de Viritiba. Muitos dos nossos jovens do Alto Tietê. Vai ter um futuro brilhante, eu não tenho dúvida disso. Por meio do mérito, por meio do estudo, por meio do trabalho, que o exemplo dele possa inspirar muita gente. E que a gente possa descobrir talentos, que os nossos jovens têm talento. Os nossos jovens têm talento para os games, têm talento para a música, têm talento para a informática, têm talento para a matemática, têm talento para o empreendedorismo. E a gente tem que despertar esses talentos e dar ferramenta para esses jovens poderem brigar. Então, Cássio, Deus te abençoe muito. Abençoe a sua trajetória. Que venha mais detalhes aí. Bom, e no dia 16 aconteceu o evento de aniversário da Rota. 53 anos de existência. E é claro que teve um convidado de honra que parou São Paulo. Nosso eterno e querido presidente Bolsonaro. Pois é, pessoal. E neste vídeo você vai acompanhar aí o discurso do nosso governador Tarsísio de Freitas e também do nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Isso aqui eu faço questão. Para o hospital. Eu estou aqui a baixe nele, meu amigo, aqui é quando eu não fiz nele. A Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar é um exemplo de segurança eficiente, de excelência e de profissionalismo dentro da nossa polícia militar. Celebramos hoje os heróis do passado e os que continuam atuando firme no combate ao crime organizado nesta instituição que formou profissionais que fizeram e fazem a diferença na proteção do cidadão. Com muito orgulho, presto a minha melhor continência a cada policial de rota. Uma Vez Rota, Sempre Rota. Existem algumas unidades que ganham alma. A gente sente a energia diferente quando está presente. E a rota é uma delas. O primeiro batalhão de choque, esse batalhão centenário, é uma unidade que ganhou espírito. Esse pátio formou e viu profissionais que foram extremamente importantes para a segurança pública do estado de São Paulo e por isso são referência. Vocês são o que nós temos de melhor. A nossa mais sincera continência, a vocês que fazem a diferença todos os dias. Não existirá no estado de São Paulo um local onde a polícia militar não entra. Não existirá um local no estado de São Paulo onde a polícia não enfrente a criminalidade como ela tem que ser enfrentada. Então, parabéns pelo caminho que os senhores trilharam até hoje. Parabéns pelo patriotismo, pela brasilidade, pela coragem. Acima de tudo, nesse pátio sagrado, nós temos homens corajosos. Parabéns, rota, que vem muitos anos e que São Paulo precisa de vocês. Rota! Ser policial de rota representa ser voluntário duas vezes. Servir na rota é passar por uma nova etapa, por um novo teste, tanto no estágio já mencionado pelo comandante-geral, mas é saber que não haverá um dia de serviço de patrulhamento onde não estaremos de frente com o crime com inescrupulosos que ainda tentam hostilizar a população paulista que vive aqui no estado de São Paulo e a população brasileira. Tropa de rota! Os senhores não são orgulho para o secretário de Segurança Pública, para o governador e para o comandante-geral. E hoje nós temos o comandante-geral e o secretário que conquistaram o mesmo braçal que os senhores ostentam nesse pátio sagrado. Os senhores tenham respeito e sempre tiveram, mas os senhores mantêm essa chama viva, o respeito do nosso principal motivador que é a população paulista, que tantos amam, os respeitam e os admiram. Sigam firme cumprindo as suas missões e terão o nosso integral apoio. Fiquem com Deus e muito obrigado. E se você chegou até aqui é sinal de que realmente está gostando do nosso vídeo, então já peço para você que se não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha. E se você acha que o meu trabalho é relevante, seja o nosso patrocinador. Faça uma contribuição através da nossa chave Pix que está ali no cantinho, beleza? Qualquer valor vai ajudar e muito em nosso trabalho. Fechou? Bom, no dia 17, o nosso governador Tarcísio de Freitas participou do evento de 35 anos de SUS. E neste evento, ele anunciou um aumento de 85% de repasse para a saúde pública do nosso estado de São Paulo. É uma das promessas do nosso governador sendo cumprida. 35 anos atrás, na Constituição de 88, se polou esse sistema único de saúde. Um sistema que não vê identidade, que não vê da onde a pessoa vê, não vê origem, classe social. Um sistema onde a gente vai pedir, por exemplo, uma pressão, um sistema que a gente vai fazer um transplante de órgãos. E a nossa missão é cuidar desse sistema. Nesse ano, nos sete primeiros meses, nós fizemos 518 mil cirurgias no estado de São Paulo, 181 mil de alta e média complexidade, 40 mil procedimentos oncológicos e queremos chegar no final do ano com mais de 12 mil cirurgias cardíacas realizadas. Recentemente, anunciamos a tabela SUS-paulista, mas não dá para parar por aí. Eu entendo que a outra grande contribuição que essa equipe maravilhosa da Secretaria de Saúde está dando é o incentivo à gestão municipal. Os municípios que hoje recebem em torno de 4 reais per capita vão passar a receber entre 10 e 35 reais. Ou seja, sair de 227 milhões de reais por ano para um valor de 685 milhões de reais para a atenção básica. Isso vai se somar ao valor da tabela SUS-paulista e a gente deve aplicar em saúde mais de 3 milhões a mais no ano que vem que nós estamos aplicando no ano de 2023. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Marcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo e que Deus abençoe a nossa nação. Tchau!